E com Maria O Pai de Jesus, São José A festa daquele que é O Pai de Jesus, São José Homem de fé, pois São José Exemplo mais belo de amor Do lado de Maria, Mãe O menino Deus educou E com Maria nos reunimos Para juntos celebrar A festa daquele que é O Pai de Jesus, São José A festa daquele que é O Pai de Jesus, São José Viajando para o Egito Fiel à vontade O Pai de Jesus, São José E com Maria nos reunimos A festa daquele que é O Pai de Jesus, São José Nos veneramos como intercessor Diante do Redentor Que junto a Maria, Mãe A Sagrada Família A Sagrada Família formou A festa daquele que é A festa daquele que é O Pai de Jesus, São José 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 O Pai de Jesus, São José